RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está começando mais um RBV Agro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. Você que nos acompanha através do rádio, pelas emissoras da RBV, aumente o volume porque a edição de hoje está apenas começando. E claro, você que nos acompanha pelas redes sociais, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, enfim, fique à vontade também para se engajar e interagir com o nosso conteúdo. Vamos acompanhar agora o que é manchete na edição de hoje do RBV Agro. Destaque do RBV Agro. Seminário do Morango reúne mais de 100 participantes em Matos Costa. Produção catarinense de milho em recuperação. Devem ser colhidas nesta primeira safra quase 2,7 milhões de toneladas. E a produção de leite que aumentou aqui no estado, segundo a EPAGRE. Evento realizado em Caçador nesta semana abordou o tema plantas medicinais. Dicas para manter a horta caseira produtiva também no inverno. E ainda uma reportagem sobre o dia do chimarrão, que foi comemorado nesta semana e que tem como principal ingrediente a erva mate. RBV Agro. Aconteceu na semana passada no município de Matos Costa o segundo seminário do Morango. O evento reuniu mais de 100 participantes, entre produtores, técnicos, pesquisadores e empresários ligados à cadeia produtiva da fruta. A cultura do morango esteve em evidência no segundo seminário do morango, realizado na última quinta-feira, 20 de abril, em Matos Costa. O evento foi uma promoção da EPAGRE e da Prefeitura de Matos Costa, reunindo mais de 100 participantes, entre produtores, técnicos, pesquisadores e empresários ligados à cadeia produtiva da fruta. O responsável pelo escritório da EPAGRE em Matos Costa e coordenador do evento, Guilherme Briski, afirma que o seminário alcançou os objetivos. Primeiro é a capacitação dos agricultores. Os agricultores têm que buscar esse conhecimento, essa inovação e é o que a gente busca no seminário. O segundo é trazer parceiros para estarem conversando e fazer uma grande mesa de conversa sobre a cultura do morango na região. Então a gente tem compradores e vendedores da matéria-prima e de insumos e estão aqui, além de autoridades, políticas públicas, pessoas de referência na região, que olham agora para a cadeia do morango com atenção, até a presença de alguns políticos no evento. E o terceiro, que não menos importante dos outros dois, a necessidade de a gente celebrar a cultura do morango no município. E isso está sendo feito no dia de hoje, ofertando todo um dia repleto para os agricultores. O engenheiro agrônomo da EPAGRE de Águas Mornas, Miguel Compagnoni, abriu o ciclo de palestras do seminário, falando sobre o manejo do morangueiro para altas produtividades. A principal mensagem é que o produtor tem que ter um nível bom de informação. O morango é uma atividade rentável. É uma atividade que se humanizou, hoje em dia a gente tem esse cultivo em abrigo, o produtor trabalha em pé com a colheita, então pode ficar instalado próximo à casa. Mas a mensagem básica é que tem que ter informação para ter esse retorno, já que também ela tem um custo alto de investimento na atividade. A segunda palestra do seminário foi com o pesquisador da Estação Experimental de Caçador, Fernando Monteiro, que abordou as principais doenças que afetam a produção de morango. A gente procurou passar a importância de se conhecer o que acontece dentro da estufa em relação às doenças da cultura do morangueiro. O produtor tem que conhecer ali realmente a doença para então traçar alguma medida de controle, que vai compor um manejo para evitar perdas na cultura do morangueiro. A importância de eventos como esse é a disseminação do conhecimento. Então o produtor vem e tem a oportunidade de ver o que está sendo feito em relação ao controle de doenças numa cultura que ele trabalha. E nós também temos a oportunidade de levantar novas demandas dentro da cultura. Então o produtor também diz para a gente qual é a dificuldade dele naquele dado momento ou nesse ano corrente. Então a gente usa essa informação para fazer novos projetos de pesquisa que vão retornar em novas práticas para a cultura do morango. Em Matos Costa, a cultura do morango tem crescido nos últimos anos e hoje é uma das forças do agro no município. São 75 famílias envolvidas diretamente na atividade. O morango tem uma adaptabilidade e por isso que ele vem crescendo aqui na nossa região, que tem um perfil de pequena propriedade, porque ele é uma atividade que em pouco espaço tem grande densidade produtiva. Então a gente precisa ir de mil, dois mil metros quadrados e a família já consegue estar produzindo. E um retorno financeiro também, porque isso é importante. O segundo seminário do morango ainda contou com palestras sobre gestão rural e apresentação de uma empresa sobre perspectivas na produção de mudas de morango. A agricultura hoje está exigente. Aquele agricultor que não busca se aprimorar está ficando para trás. Infelizmente, essa competição está cada vez maior, mas graças a Deus a gente tem hoje canais de comunicação, a gente tem uma estrutura pública que facilita esse acesso à informação e é isso que a gente tem ofertado aos produtores, junto com os parceiros, para que esse produtor busque cada vez mais conhecimento para ficar na atividade. RBV Agro Produção catarinense de milho está em recuperação e a estimativa é colher nesta primeira safra quase 2,7 milhões de toneladas. Reportagem Carol Denardi Santa Catarina já colheu 76% do total cultivado da safra de milho, com expectativa de produção da primeira safra de quase 2,7 milhões de toneladas. Segundo o Boletim Agropecuário de Abril da Epagre CEPA, Depois de dois anos frustrados devido às condições climáticas desfavoráveis, a safra catarinense de milho 2022-2023 pode ser considerada satisfatória, com perdas localizadas nas áreas próximas ao rio Uruguai, no extremo oeste. Mas em outras regiões e nos municípios próximos à divisa com o Paraná, apontam para uma boa produtividade, o que praticamente compensa a perda nos demais locais do oeste catarinense. O analista de sócio-economia da Epagre CEPA, Haroldo Tavares Elias, comenta. Realmente a safra de milho, nessa safra 2022-2023, em relação à safra anterior nós estamos tendo uma recuperação. Embora tivemos aí uma produtividade na região do extremo oeste, a Vale do Uruguai, que foi prejudicada pela estiagem em dezembro. Mesmo assim, a produtividade em outras regiões, ela compensou, tem produtividade muito boa, que nos levam, na estimativa, 2,7 milhões de toneladas para a atual safra. De certa forma, é um alento para o Estado, porque nós estamos aí quase que com um milhão de toneladas a mais do que as safras anteriores. Isso é importante para o Estado, porque o Estado é um grande consumidor de milho, de cereal e importador, né, de outros estados e até de outros países, com volume superior a 5 milhões de toneladas, que é para atender a demanda das agroindústrias, né, sábica de rações e agroindústrias do Estado, principalmente ligadas a suíno, sinicultura e avicultura. A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina estima que a área cultivada do milho, na segunda safra, fique em pouco mais de 31 mil hectares, uma diminuição de quase 3% em relação à safra anterior. O engenheiro agrônomo, Haroldo Tavares Elias, explica o motivo desta diminuição na área do cultivo. É bom salientar que a área é pequena, né, em relação à primeira safra, chega a nem 5%, um pouco, quase 10%, mas ela sofreu um atraso em função também do frio, né, registrado no Estado até outubro, e houve atraso na primeira safra. Então, nós temos uma janela, um limite, né, para o plantio da segunda safra. Muitos produtores até já partiram para outras, de repente, para o feijão, para outras culturas. E também tem, nessa segunda safra, milho para filagem. Desde outubro do ano passado, segue a retração nos preços do milho, no valor de R$ 77,76 a saca. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Carol Denardi. RBV Agro Nosso próximo destaque, um evento realizado nesta semana em Caçador, proporcionou aos participantes uma troca de experiências sobre plantas medicinais. Vamos saber como foi na reportagem. A Uniarp realizou, na última terça-feira, um evento chamado Diálogo e Troca de Experiências sobre a Utilização de Plantas Medicinais. O palestrante Alessio dos Passos Santos, de Florianópolis, é especialista em plantas e conta como tudo começou. Hoje eu tenho uma das maiores coleções de plantas de Santa Catarina. Tenho um mini jardim botânico, com as 700 espécies de diversos países do mundo. Eu era da roça e vi as pessoas pegar. Vou pegar sete sangrias para afinar o sangue. Eu, curioso, como sempre fui, para que afinar o sangue? Aí pegava a folha do chuchu para fazer um chá para hipertensão. Pegava a flor do mamão macho para fazer o xarope para bronquite para asma. E isso me fez procurar livro na época. Procurei livro e comecei a estudar. E aí as universidades tiveram interesse em saber, conhecer minhas plantas e troca de saberes comigo. Não vendo planta, não vendo remédio, não vendo nada. Trabalho para educação, para uso correto dessas plantas. Falando bastante sobre a identificação botânica, interação medicamentosa, que é uma coisa super perigosa. E valorizando sempre o saber popular, que para mim é interessante saber popular, porque hoje a ciência está esquecendo um pouco o saber popular. E tudo começa do saber popular. O evento foi aberto ao público em geral e acompanhado por alunos da UAMI, Universidade Aberta da Maior Idade, promovido através de uma parceria com o Projeto PAEC, como explica a coordenadora Marisol Zamboni. A gente fala muito sobre a questão das plantas, a gente fala sobre o misticismo, mas a gente não envolve muito a religião. A gente utiliza essa pesquisa com base científica, para a gente resgatar um momento que a gente vive, onde é necessário trazer essas culturas antigas, que ao longo do tempo vêm e se perpetuam até nossos dias. E a gente quer, então, com esse projeto, resgatar o nome dessas pessoas, de quem são, como que adquiriram esse conhecimento, como que é a prática. A acadêmica do curso de psicologia, Rafaela Salvaggio, que faz parte do projeto de extensão, destaca a importância desse resgate histórico e de manter viva a cultura das plantas medicinais. Estou muito feliz em ser a aluna que abraçou esse projeto tão bonito, desse resgate cultural, histórico, que vem de tantas gerações e que hoje nós temos essa grande missão, que é manter a preservação da cultura das benzedeiras e benzedores aqui da nossa região. Lembrando que é um tratamento que ele vem para complementar as ervas, a utilização não é para deixar de usar nenhum tipo de remédio da farmácia, e sim para fazer um complemento, que é algo assim que a gente vê que tem uma grande melhora, uma eficiência e um resultado muito bom. A dona Zair é benzedeira há mais de 20 anos, e neste encontro ela teve a oportunidade de ensinar e também de aprender. A minha mãe benzia, né, e eu achava interessante, gostava, e gostava muito da história de São João Maria, que lhe benzia, e eu gostava de fazer o bem para as pessoas. Daí fui benzendo e as pessoas foram achando que fez bem e vinham de novo, e assim foi indo. E daí a gente viu que Deus deu o dom para mim fazer o bem, né, deu o dom para minhas mãos para mim fazer o bem, e então eu quero continuar fazendo o bem. E a senhora faz isso até hoje? Sim, faço. Quando me pedem, não tem dia nem hora que é para me benzer, quer dizer, a maioria é criança de bicha, criança assustada, né, a maioria. E eu lembro que quando eu era pequena, inclusive, meu pai levava a gente para benzer das bichas, para chumbar, e isso ainda existe? Existe, eu chumbo também as bichas. Que é com chumbo mesmo. Com chumbo mesmo. Daí não incomoda mais, né, mas só que tem que ver quando elas não estão atacadas, né, não estão arborotadas, no caso que a gente diz, né. Sim, e é o poder da fé também, né, dona Zé? A fé é o tudo, a fé é o tudo. Tem que, se não tem fé, olha aí é, daí Deus provê, né, mas o mais importante é a fé da pessoa. Importante esse resgate também das benzedeiras, o pessoal que trabalha com essas ervas para cura, né? Então, as benzedeiras e as parteiras sempre foi o meu xodozinho, convivia com as benzedeiras. Eu ajudei a fazer alguns documentários sobre a benzedeira, um documentário bem legal que tem, está na internet, pode pegar, que eu te benzo, que Deus te cura. E, para mim, a fé é super importante. Então, para trabalhar com planta medicinal, a gente tem que trabalhar com magia também. A hora que vai colher a planta, pedir licença, fazer o chazinho, a gente reza para a cura daquela pessoa, sempre agradece o maior do jardineiro, que é Deus. Então, para mim, tem uma grande farmácia montada na natureza, que é aquela farmácia feita por Deus e tem que valorizar. O importante da mística, a colheta da Marcela, na sexta-feira santa, antes do sol nascer. Se eu vir duas Marcela para usar, uma colheta na sexta-feira santa e a outra não, prefiro a sexta-feira santa por causa dessa mística que tem, essa magia, que os três estados do sul do Brasil colhem a Marcela na sexta-feira santa para levar o orvalho que vem do céu para casa, para que ela fique mais santa do que ela é ainda. E hoje a sociedade moderna é muito complicada e hoje não tem mais benzedeira. As benzedeiras vão desaparecer no futuro, próximas benzedeiras vão desaparecer. Então, é importante que a gente resgate essa coisa cultural. Para mim, a fé cura. A fé não tem nenhum princípio ativo que bota no microscópio e vê a fé. Mas a fé cura, ela fortalece o sistema imunológico da gente. Então, é importante que a gente tenha fé. Quando a gente está doente, tenha fé. Procure, claro, o médico da sua região. Procure alguém que seja sério, trabalhando com plantas medicinais. Mas é importante ter fé na cura também. RBV Agro Fazemos uma pausa agora aqui no RBV Agro e na volta do intervalo, mais destaques. Dicas para manter a horta caseira produtiva também no inverno. E uma reportagem sobre o dia do chimarrão. RBV Agro Estamos em alerta contra a influenza aviária. Focos desta doença foram registrados no Peru, na Colômbia e no Equador, países da América do Sul. A influenza aviária nunca foi registrada em Santa Catarina. Precisamos manter o nosso estado e país livres da doença, pois ela provoca a mortalidade das aves, grandes prejuízos econômicos e tem potencial zoonótico, ou seja, pode contaminar humanos. Para prevenir a entrada e alastramento da doença em Santa Catarina, a SIDASC recomenda... Evite o contato de pessoas estranhas com as aves da sua propriedade. Evite o contato das suas aves com as aves de vida livre. Mantenha as suas aves em área restrita, deixando a comida e a água em local protegido, sem acesso de aves de vida livre. Comunique a SIDASC caso perceba sinais nervosos, respiratórios e digestivos nas aves, ou ainda o aumento na mortalidade nas suas aves ou nas aves de vida livre. Colabore com a prevenção da influenza aviária. Comunique qualquer caso suspeito a SIDASC. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Muita gente gosta de cultivar verduras e legumes em hortas caseiras. Às vezes um pequeno espaço no quintal de casa já é suficiente para produzir alimentos fresquinhos para o consumo da família. E como esse é um hábito muito comum na região toda, nós vamos trazer agora uma dica importante. Os cuidados que devemos ter na época de frio para que a horta caseira siga produzindo. Reportagem Douglas Alves. Para quem gosta de cuidar da horta, com a chegada do frio, deve preparar o solo para o plantio de hortaliças de inverno. Se a terra está seca e pouco produtiva, é bom um bom adubo para depois o plantio. Como nos conta Clayton Zine, vendedor de agropecuária de videira, que fala como preparar o solo. A princípio, se a pessoa já tem a terra pronta, é só colocar um adubo orgânico. E se o pessoal não tem nada, quer plantar num vaso, aí teria que pegar um substrato adubado, que ele já é pronto, pronto o uso daí. O adubo é o que vai fazer a planta, no caso, produzir, né? Se vai colocar, ele vai crescer mais rápido e vai crescer melhor, no caso. Se a terra for uma terra ruim, você tem que primeiro colocar um calcalho. Se você tem a sua terra, você já entra com o adubo mesmo orgânico, né? Calcalho e o adubo orgânico. Algumas hortaliças são mais vendidas, principalmente nessa época mais fria. Mas caso quiser proteger ainda mais da geada, pode ser usado um sombrite. Assim, você consegue proteger toda a sua horta. No geral, é bastante. Seria alface, repolho, couve-flor, aí tem brócolis, salsinha, cebolinha, aí temperos, alecrim, variedades de chá também, o inverno, o pessoal procura bastante, né? Tem as flores de inverno e as de verão. Agora a gente já tem as de inverno. Que, assim, claro, você tem que ter um cuidado maior, se dá uma geada muito forte, mas ela ou frio, assim, ela é resistente. O pessoal, às vezes, tem muito... acha que no inverno, digamos, hortaliça, ela não vem, mas ela tem regiões, que nem pra nós aqui, que ela vem até melhor, né? Porque no verão, ela acaba queimando, se é muito quente. Mas entrando já com o adubo orgânico, já seria o suficiente, né? Aí, digamos, se quer proteger, que vai ver que vai dar uma geada meio forte, você pode usar o sombrito também. RBV Agro Produção de leite catarinense aumentou em cerca de 32 milhões de litros. Esse dado é da Epagre. O crescimento foi de 1,1%, enquanto que na maioria dos estados diminuiu. Carol Denardi Enquanto a quantidade de leite adquirida pelas indústrias do país caiu 5,1% em 2022, segundo pesquisa trimestral do leite do IBGE, em Santa Catarina, o cenário é outro. A quantidade aqui no estado aumentou em cerca de 32 milhões de litros, crescimento de 1,1% no ano passado, em comparação com 2021. Atualmente, o extremo oeste, oeste, meio oeste e o litoral sul, em quarto lugar, são as regiões catarinenses com maior produção de leite. O analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Epagre-CEPA, Tabajara Marcondes, detalhes motivos da alta produção do leite catarinense. Santa Catarina é o quarto produtor nacional, com aproximadamente 13% de toda oferta de leite no Brasil. E esse destaque da produção leiteira catarinense, ele já é de praticamente, desde meados dos anos 90 para cá, tem sido muito comum a atividade leiteira catarinense, a produção leiteira, crescer a taxas maiores do que de praticamente todos os estados do Brasil. E isso se deve a uma combinação de fatores, alguns aspectos relacionados a questões de clima, de solo, da nossa própria estrutura fundiária, que a atividade leiteira é muito baseada na agricultura familiar, mas também está relacionado com a estrutura agroindustrial, que nós temos no estado, com cooperativas e indústrias muito fortes, que dão um grande apoio para os produtores de leite, inclusive na parte de fornecimento de serviços, de insumos e tudo mais. O Boletim Agropecuário de abril aponta que no primeiro trimestre de 2023, as importações brasileiras de lácteos atingiram mais de 65 milhões de quilos, 174% a mais que no primeiro trimestre de 2022. Isso equivale a mais de 506 milhões de litros importados no primeiro trimestre. Segundo o analista da IPAGRE, Tabajara Marcondes, a tendência é manter a importação em alta nos próximos meses. O que surpreendeu, então, foi o fato das importações serem muito grandes agora no início do ano. Normalmente elas crescem mais no período de entre safra, que começa lá a partir de abril, e as importações já foram grandes em janeiro, fevereiro, e elas devem permanecer relativamente altas, exatamente porque a gente ainda está entrando no período de entre safra. Então, pelo menos, enquanto não haja uma recuperação mais expressiva da produção leiteira nacional, a tendência é as importações se manterem em patamares relativamente elevados. A IPAGRE CEPA aponta que o preço médio pago ao produtor pelo litro de leite em abril ficará acima ao de março. A estimativa é de um preço médio de R$ 2,72 por litro. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, Carol Denardi. RBV Agro Seguimos falando de números do agro. O cenário internacional favoreceu e as exportações em Santa Catarina fecharam o trimestre com alta, acima de 25% no faturamento com aves e suínos. Santa Catarina registrou bons resultados nas exportações de proteína animal durante o primeiro trimestre, faturando cerca de R$ 964 milhões com as vendas de aves e suínos. Os embarques de carne e de frango cresceram 13% e o faturamento com as vendas 27%. Foram comercializadas ao exterior 279 mil toneladas do produto no período, gerando receitas de mais de R$ 600 milhões. A conjuntura catarinense é beneficiada pelo cenário internacional, como explica o analista de socioeconomia da Ipagre, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado, Alexandre Gil. Isso se deve principalmente às instabilidades do cenário internacional. São dois fatores principais. A continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, já que a Ucrânia é o importante exportador mundial de carne e de frango. E o segundo fator, que talvez seja o principal, é o avanço da gripe aviária em diversos países mundo afora. Embora seja um cenário bastante complicado mundialmente para a agricultura, mas isso acabou indiretamente beneficiando a agricultura brasileira, principalmente para a produção catarinense, que é reconhecida internacionalmente pela sua qualidade e pelo rigor sanitário. O estado também obteve crescimento nas exportações de carne suína. Os embarques aumentaram em 11% no primeiro trimestre e as receitas em 25%, totalizando 150 mil toneladas embarcadas para um faturamento de R$ 362 milhões. O analista de socioeconomia da EPAGRE, Alexandre Guil, aponta... Isso deve principalmente ao crescimento das exportações para destinos que já se tornaram tradicionais, como é o caso da China. As próprias dificuldades decorrentes ainda da peste suína africana vêm fazendo com que o preço da carne suína auxile muito na China, o que faz com que eles ampliem as importações para tentar controlar os preços. E mais recentemente, o surgimento de novos casos de peste suína africana. Isso mostra que a doença não está totalmente controlada naquele país e finaliza para a perspectiva de continuidade de grandes importações de carne suína por parte daquele país. O que, para o caso do Brasil, principalmente para o caso de Santa Catarina, acaba sendo uma notícia infavorável. Conforme a SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, foram produzidos para abate, neste ano no estado, 212 milhões de frangos e 4 milhões e 400 mil porcos. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. RBV Agro E para fechar o programa de hoje, 24 de abril, foi na segunda-feira, lá no início da semana, foi o dia do chimarrão, uma das bebidas mais tradicionais da região sul do Brasil. O repórter Ernesto Júnior foi até uma ervateira e conta um pouco da história por trás da produção da erva mate, que é o principal ingrediente do chimarrão. Para os moradores da região sul do Brasil, o chimarrão é uma das bebidas mais tradicionais e consumidas quase que diariamente. É ela o motivo dos encontros do final da tarde, das conversas entre os amigos, ou é claro, daquela reunião antes do café da manhã. Já está com o seu chimarrão em mãos? Então nos acompanhe em um passeio por uma das principais ervateiras da região meio-este catarinense. E quem nos leva para esse passeio é Tobias Mazuti. Então a produção, a erva mate in natura, a erva mate verde, né? Ela vem do mato, no caminhão próprio, né? É feita a pesagem na balança, ali a máquina abastece as esteiras, então. E daí para frente o processo é tudo automatizado. A única coisa que a gente tem que controlar bem é a questão do fogo, a temperatura do fogo. Então é no final da secagem ali controlar para a erva mate ficar todo o mesmo padrão. Primeiramente a erva mate passa pelo processo do sapeco, né? Que são as folhas entrando em contato direto com o fogo, o mesmo fogo direto nas folhas. Em seguida passa pelo picador, que a gente chama, são vários facões em alta rotação para padronizar a erva mate verde em tamanhos menores. Então desse processo ela vai pela secagem. O fogo mais forte, então, e a temperatura bem controlada para tirar o máximo da umidade possível da erva mate, né? Inclusive, como as folhas secam mais rápido, então as folhas saem primeiro e o palito fica mais tempo, então, para secar também, para ficar na mesma proporção. Após esse processo, então, a erva mate fica descansando no mínimo 24 horas para ela esfriar, né? Que ela sai quente desse processo e passa, então, pelo processo da socagem, né? Da moagem. Aí após esse processo, então, é o empacotamento em si. E aí tem os diferentes tipos, né? A tradicional, a moída grossa, que já vai uma porcentagem das folhas mais grossas junto com a erva. Ou a com chazinho também, que já vai uma porcentagem dos chazinhos juntos. Então esse processo que eu diferenciar a tradicional, a linha vácuo. Mas, enfim, até esse processo é todos iguais aí. Para a gente completar, antes da gente mostrar a montagem do chimarrão, qual que é a dica que você deixa para quem, às vezes, está acompanhando a nossa conversa e que ainda não é um consumidor do chimarrão, qual que é a dica que você deixa para esse pessoal que, às vezes, quer começar a beber, mas ainda tem um pouquinho de receita. Experimente o chimarrão, veja muitas reportagens também, os benefícios, os benefícios da erva mate para a saúde em si, né? Tem vários benefícios aí, as universidades, os institutos, cada vez pesquisando mais e descobrindo muitos benefícios. Entre eles, diminui o colesterol e ter glicerídeo, faz bem para o coração, aumenta a disposição física. Leiam aí, façam um chimarrãozinho e apreciem junto com nós, ainda mais nesse dia especial. Então, vamos montar, mostrar para o pessoal como que faz uma produção de um chimarrão? Com certeza, vamos preparar um mate bem no capricho aí. Então, vamos fazer um chimarrão tradicional mesmo. A erva mate, uma cuia de porungo. Hoje tem vários tipos de cuia, também as cuias térmicas, cuia de madeira, cuia de cerâmica. Então, cada um com a sua cuia de preferência, coloca a erva mate na cuia. Dois terços da cuia, que nem te fala, até o pescoço da cuia. Daí, com o auxílio de ouvir a mate ou a própria mão, as pessoas usam também. Firma bem em cima e vira cuia, pode virar bem a cuia. Com o objetivo do pó ficar mais para cima e do palito ficar mais para baixo. E assim também já é uma dica para dificultar o entupimento da bomba depois. Daí, você vira a cuia, vai tirando o vira mate aos poucos. E com o auxílio da bomba mesmo, para ser mais simples, ou com uma colher, né? Você pode dar uma arrumadinha na parede da erva aqui, para firmar ainda mais a erva também. Aí, você adiciona água. A água, então, a gente recomenda, para preparar o chimarrão em si, né? Usa água morna, então. Já está temperadinha a água morna aqui. Vai adicionando na cuia. E conforme vai chegando em cima, você vai endireitando a cuia, então. Só esperar um pouquinho, ó. Ela dá uma inchada, aí pode pegar a bomba, ainda mais uma arrumadinha na parede dela. E aqui vai de cada um. Tem muita gente que gosta de tampar o bocal, mas eu costumo nem tampar até. Só introduzir a bomba devagarzinho. E agora é só apreciar o tradicional, gostoso do chimarrão. Anotou as dicas? Então prepare o seu bom chimarrão e aproveite esse dia que é tão especial para todos nós. E se você gosta de chimarrão e não sabe preparar essa dica, é para quem nos acompanha pelo rádio. Acesse o canal do RBV Agro, do RBV Notícias no YouTube, ou então a nossa página no Face, até mesmo o perfil no Instagram, e confere lá um vídeo do passo a passo para montar um chimarrão. Desta forma, nós vamos encerrando o programa desta semana, pedindo sempre o seu like, a sua curtida, compartilhamento, para que o nosso conteúdo chegue mais longe e para mais pessoas. Bom final de semana, uma boa cuia de chimarrão para você que gosta e até o próximo programa. Tchau!